O roxo lá também, ele vai fazendo isso. Então, olha aí que bacana, essa ferramenta substitui as cores. Vou dar um Ctrl Alt Z para desfazer. E vamos supor que eu queira colocar esse braço, por exemplo, verde. Vou selecionar, então, a cor verde e aonde eu passar o pincel, ele vai colocar na tonalidade verde. Só que ele, na verdade, põe tudo verde aqui. Como que eu defino que é apenas nessa área que for salmão? Porque essa é a ideia de fazer a substituição de cor. Para isso, eu não uso a ferramenta. Então, tem aqui nas opções, na imagem, ajuste, você tem esse mesmo recurso, que é a substituição de cor, onde está aqui, substituir cor. Ele, sim, ele é mais fácil de configurar e de trabalhar do que a própria ferramenta. Por quê? Eu clico na área do braço. Então, significa que eu quero trabalhar com a substituição da cor dessa área que eu cliquei. Aqui, eu tenho um grau de seleção. O que é isso? Quanto maior o grau de seleção, mais ele captura áreas de cor parecida com aquela. Então, se eu aumentar tudo, repara que toda a área de pele, ele capturou como área parecida com aquela. Eu quero substituir para qual cor? Aqui mesmo, eu já posso trocar na matiz. Olha lá que legal. Eu vou mudando a matiz e ele já vai alterando todas as áreas parecidas com essa que eu cliquei, para a cor em que eu desejar. Então, ali, eu vou deixar amarelado. Assim está bem parecido, mas amarelo, mais escuro. Perfeito. Clico, por exemplo, na área azul, toda a área parecida com aquela, ele faz para mim a modificação aqui também. Então, bem interessante. Eu clico nessa área também e posso alterar ela. É um recurso fácil de usar, poderia trabalhar com fundo também, fazendo uma substituição de cor para o fundo. Então, isso aí é tudo tranquilo. A área é parecida com aquela onde eu clico, ele faz uma alteração. Nós vamos utilizar ela depois em projeto e na prática também, para que vocês possam entender e interpretar melhor essa ferramenta. Pulando aqui, já vimos, então, elas vamos continuar na sequência. Ferramenta de carimbo, eu mostrei na aula passada. Carimbo de padrão, eu ainda não mostrei. Nós vamos ver na hora que nós estivermos aqui criando o padrão, mais para o final da aula. Pincel de histórico. O que é isso? Se eu pego a ferramenta pincel, vou pegar qualquer pincel. Ele está até nesse tipo que nós deixamos ele anteriormente. Deixa eu diminuir, porque o pincel está gigantesco. Vou vir aqui, eu já diminuo ele de uma só vez. Ok. O pincel ficou agora mais fácil de trabalhar. Opa, pressionei ESC. Quando você pressiona ESC, ele não confirma o valor e acaba escapando ali. Então, tem que escolher e apertar o ENTER para fazer a confirmação. Eu posso também redefinir esses pincéis. É só clicar aqui na ferramenta pincel, clica aqui naquela botãozinho de opção, ele abre o menu, redefinir todas as ferramentas. Ok. Então, toda a configuração que eu tinha feito, agora, para todas as ferramentas que eu usei, foi redefinida. Então, o Photoshop zera elas. O pincel aqui no seu tamanho padrão é 13 e o modo dele normal. Vou pegar ele novamente aqui para que nós possamos visualizar. Então, com o conchetes eu posso estar regulando e aumentando o diâmetro do meu pincel. Perfeito. O que eu ia mostrar é o seguinte, vou pegar uma cor qualquer e vou fazer um risco. Essa ferramenta que eu estava vendo, o pincel do histórico, quando eu passar ela ali, ele vai apagar aonde tem pincel. Ah, mas e qual a diferença? Porque tem dois. Eu vou fazer um outro risco aqui com o vermelho e vou usar o pincel de histórico de arte. Ela apaga também, mas criando uma arte, criando uma textura para aquela área. E isso pode ser alterado aqui e trocado também. Tem vários outros tipos de pincéis onde eu posso deletar uma cor ali e manterem aqui, por exemplo. Vamos ver, essa não ficou legal? Tem vários outros modelos. É ideal que vocês deem uma olhadinha aí também. Pesquisem. Eu vou apagar nessa textura. Então, onde eu passar, ele vai apagar o pincel que eu tinha deixado, mantendo essa textura. Ele também mistura a área. Reparem aqui o que acontece. Se eu clicar no braço e arrastar, ele coloca nesse efeito a partir daquela cor que eu tinha. Olha lá. Então, ele faz uma mistura aí de cores. Ele não é muito utilizado para você fazer, apagar o pincel. Não, para apagar o pincel, ferramenta pincel do histórico. Você clicou e ele remove todo o pincel que tem naquela área. Às vezes, você errou com o pincel e já não é mais possível desfazer isso pelo histórico, porque tem um limite de vezes que você pode desfazer. Você pode estar utilizando essa ferramenta para apagar o pincel que foi aplicado ali. Ferramentas de borracha, nós já vimos. Lata de tinta também. Aqui nós temos ferramenta para desfocar uma área. Então, eu deixo aquela área, por exemplo, deixa eu aumentar aqui. Nós já usamos bastante desfoque, mas não com a ferramenta. Mas, às vezes, eu quero deixar ela com uma visibilidade menor. Deixa eu abrir uma imagem.